Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cindy, eu sou uruguaia, mas eu falo português porque meu marido é brasileiro. Eu adoro o Brasil. Eu moro na fronteira da paz entre riveiro e livramento. Essa aqui é... eu vou falar das plantas que eu tenho e o pouco que eu entendo. Essa aqui é uma calanchoe branca, eu comprei aqui ela por 5 reais. Essa aqui é uma calanchoe, eu comprei ela no potinho 5, faz 2 meses que eu tenho. Eu fiz muitas mudinhas dela e aqui caiu muita geada esses dias ultimamente. Então eu tive que botar eles aqui embaixo, onde não pega muito sol e nem muito frio. E essa aqui é uma calanchoe que dizia no pote calandiva amarela. Eu tenho muitas. Essa aqui eu comprei também, mas ela era muito grande no pote 11, venham muitos. Então eu fiz muita muda porque eu adoro ter bastante muda, bastante planta. Então eu fiz essa e comprei por 10 reais. Essa aqui é uma haste de flor, ou seja, eu cortei essas florzinhas assim, saquei todas as folhinhas e enterrei. São 3 meses que demoram mais ou menos para ela enraizar. São 3 meses que demoram mais ou menos para ela.